E aí pessoal, muito super bom aqui, a gente chegou e veio a seguir com um novo vídeo pra vocês galera de Stickman Fighters E é o seguinte, pra quem não sabe, Stickman Fighters é nada mais nada menos do que palitinhos brigando com armas e se batando E Jotinha é uma festa com o Dennis aqui porque a gente sempre acaba brigando de todas as formas e competindo pra ver quem fica com a coroa Né Jotinha? Não Só que hoje é diferente Hoje é diferente porque hoje a gente vai só ter que fugir de cobra Todas as armas são apenas cobras, eu espero que vocês curtam Deixem o seu like já aí embaixo, pra ser bem importante Jotinha já começou a tirar de mim Então, começou galera, olha isso aqui Olha a parada, e aí Jotinha, beleza? Coroa zona Eita caramba, vai cair, peraí, peraí Você sabe que se você é meu amigo, não é ser meu amigo Eu ganhei Eu bati na parada Eu ganhei, galera Ganheci, ganheci, ganheci Eu só amarelo ganhei Ei, era só pra ter cobra Vai ter cobra aí dentro Isso não vale, isso não vale Sai, 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 sai a merda Você só tá reclamando porque senão assinou nem um tiro até agora Sai É verdade, tô mesmo Sai Eita, galera Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo Já tinha dessa aí Isso, isso, isso Eu fiquei aqui na saída Fui pegar a arma na ganância e fiquei na saída da cobra Olha, eita, que fase é essa, vai? Nossa, o que fase é essa? Ih, aquela arma lá, hein Ô, peraí, deixa eu ver se dá pra pegar a arma Ei, peraí, peraí, peraí Calma aí, ei, ei, amigão da bazuca Amigão da bazuca, peraí, peraí Ui, 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 ui Sai, 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 sai Nossa, velho, veio atrás de mim Nossa Cara, é muito agoniante, né Olha o que aconteceu com a cobra, velho A cobra ficou me seguindo Sai Vem a cá, já tinha teu presente Vem a cá, Jay-Z Hoje é o seu dia Eu tenho muita agonia com essas cobras Eu também, velho Elas pulam em cima, elas agarram Vem a cá Deixa eu agarrar minha mão na tua cara Deixa eu agarrar minha mão na sua cara Me dá, essa coroa é minha Não Eita, peraí, peraí, amigo, amigo Amigo, amigo, não, eu sou a comida Eu toquei pra mim, eu toquei pra mim Ui, ui Tá tudo bem, tá tudo tranquilo Você não consegue acertar uma, né A arma era muito pesada, velho Você não acerta uma, velho Você não acertou uma A arma era muito pesada Você não acertou uma cobra Só bastava você acertar uma, você já era Não era, mas a arma era Fica Olha a arma pesada aí Eita, caramba, tem cobra muito pra cima Eu prefiro botar Você prefirou morrer do que perder a vida, Jay-Z Não, do que morrer pra cobra Vem cá, vem cá, pinta eu, pinta eu, pinta eu Vem cá, pinta eu, eita, caramba Bazuca, bazuca de cobra A bazuca de cobra, a bazuca de cobra A bazuca de cobra Ai, meu Deus, ai, meu Deus Pega ela, pega ela Que agoniante, velho Me dá muita agonia Muito boa, galera E aí, já tem beleza aí Eu continuo com a coroa, hein Eu tenho medo de cobra, galera Fica muito bem, né Acho que dessa vez eu tô ganhando, hein, Jatia Tá ganhando por quê? Ah, porque você quase me matou aqui Ah, eu não quero Pega minhas cobras, aí Pega minhas cobras Pega minhas cobras, pega minhas cobras Pega elas, pega elas Pega ele Ai, pega ele, pega ele Não, 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 não Caraca, galera Começou a cair em cobra em cima de mim, velho Eita 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 Sai daqui Sai daqui do meio Sai daqui Vem cá, vem cá Eita, caramba Não, não, não Eita Nossa, galera Eu tenho muita agonia com a cobra É muito da hora da cobra, hein Eu gosto muito da cobra Eita, o que é isso no chão? Opa Não conheço a fase Peraí, peraí O que faz é isso? Eu conheço a fase Eu conheço a fase Não, não Não Peguei Peguei Eu sou a fada Eu sou a super fada Eita, eita Peraí, peraí, peraí Eu posso ganhar ainda Pode não, pode não Eu sou a super fadora Fada, fadinha, fadão Eu vou te matar, sim ou não Eita, caramba O que é isso, velho? Eu acho que não Ah, droga Nossa, descontexto Seria mais a hora Se fossem três caras aqui Aí eu conseguia Que descontexto Tudo bem Aí, boa, galera Mas O que que aconteceu? Que aconteceu? Vou jogar sério agora Você não tá jogando sério, não A cobra é minha A cobra é minha Pega a minha cobra Pega a minha cobra Tem uma bota na minha cobra Tem uma sala A cobra me pegou A cobra me agarrou, mano Deixou desviado Eu tô me sentindo wood Tem uma cobra na minha bota Sai Sai de trás Sai de trás Será que eu vou cometer o mesmo? Eu, Ramonquês, eu cometer Tem como defender Eita, o que que é isso? Vai explodir uma cobra Ai, ai Sai da minha perna Sai, sai 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 Você começou a voar Eu sou fada, né? Eu sei voar Eu sou fada Eu sei voar, Jatia Fada ou aquele outro animal E aí, como é que vai ser? Você quer ficar embaixo? Aqui em cima? E aí? Fala pra mim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu tinha que pegar a arma primeira da cobra Fui eu Pega a minha cobrona Oh, deu certo Foge aí da cobra Ai, 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 ai Você viu que eu atravessei o mapa? Você tem tanto medo da cobra Que você saiu voando, velho É, eu atravessei o mapa, mano Porque eu tenho seus poderes, o Casey Ah, não E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí é burrice, né? Tocar a cobra sozinha Aí, espertizou Muita burrice Ela se mata mais do que eu matando Mas você não matou ainda direito, eu acho Ah, matei Sai Sai de perto Sai da... Não, não, não Peguei uma arma de verdade Ah Oh, nossa Eu pensei que o Espinho ia matar primeiro Por isso que eu nem fui Nossa, eu quase morri pro Espinho, velho Quase E aí, JT Como é que vai ser? Beleza? Oh, como que é esse aqui? Esse aqui Peguei, peguei, peguei Peguei Eita caramba Eita caramba Eita caramba Eita caramba Eita caramba Pegou aqui Pegou Jogo 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 Até mais, Jocinha Ah, droga Muito da hora As cobras E aí, JT Como é que vai ser? Vou sentar aqui e esperar Não, não Não, não Pera aí Pera aí Pera aí Eu tenho família Eu tenho filho Eu tenho filho pra alimentar Olha a cobra Olha isso aqui Olha isso aqui Jogo, olha pra mim Olha pra mim Olha essa cobra Pula aqui, banquês Pula pra cá Não vou pular não Eu não tenho medo, velho Olha isso Caramba Jogo, eu tô ficando com medo, velho Acho que eu tenho Eu tenho sensor de cobra Olha a cobra Olha a cobra Atrás de mim Lá foi eu Não Agora você tem uma com você Olha Olha o que? Olha o que? Tá se curvando? Amizade É uma coisa Se curva Se curva Se curva Se curva Muito bem Jamanta Se matar Fita 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 Ai, ganhei Nossa, tinha duas cobras gigantes em cima de mim E as cobras pequenas em cima de você Sai daqui Vaz Deu vazão Você tá com a coroa? Devolve a minha coroa Devolva Devolva a minha coroa Devolva ela Pera aí Pera aí Não precisa devolver não Fica com ela Fica com ela aí Vai devolver? Vai devolver? Vai devolver? Ok Vou devolver Não, não devolve não Devolve não No canal No canal No canal No final No final Devolvi Eita Eita Quer pegar as coroa aqui? Vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Vou pegar Pula na água Vamos esconder aqui Na água Pera aí Pera aí Pera aí Ai, caraca Pegou eu Pegou eu Sai daqui Combrou Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa, que agonia Galera Você morreu com seu próprio veneno Morreu com seu próprio veneno E aí, JV Não, não, não Calma, não tô aqui Não tô aqui não Tá tranquilo Tá tudo bem Nossa, não fiz nada Tá tranquilo Você é duas corações Eu não fiz nada Dessa vez não fiz nada Peca-peita Eu? Ui Eu tô deslizando Eita, eita Eita Veneno, veneno Veneno Eita, caramba Vai explodir cobra ali Jotinha, não Não, não 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 Ai Ganhei por pouco Nossa, eu ia ser Pela cobra, velho Eita Não cabe nisso aqui Põe Põe Ah, não Que medo Ui Só vou lançar uma Duas Três Quatro Ai, ai, ai Sai do meu pé Sai do meu pé Galera Eita, deu ruim Deu ruim Deu ruim Peraí, peraí Peraí, peraí Caraca, você agarrou com as cobras Nossa, cobra, cobra é violenta, velho Eita, eita Eita, eita Eita, eita Peraí, Jotinha Ui, ui, ui Não Você deu um tiro e voou Oxe, deu um tiro e voou, né Como já dizia Mulquinha esmagrela Sai Ela dá um tiro e morre Em paralela Não, não Se matou, mano Ai, meu Deus Eu me matei Eu ganhei Falando demais Mas eu ganhei Ganhei Aquela arma ali Ô Ô Aí, galera Boa Ganhando a fodabilidade Da galera Eu queria muito pegar aquela arma ali Eu queria muito pegar aquela arma E aí, como é que vai ser É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo que tem que ser É assim mesmo Sacrifícios, né Eu acho que eu tô claramente ganhando aqui Não tá não Tá escuramente ganhando Sai perto de mim Cadê as cobras? Será que não tem não? Ah, eu ia pegar a arma ali Ficou sem cobra Ficou sem cobra aqui É Não tem cobra, esse mano E aí, galera Aqui é massa De nada, hein Aqui é massa, hein Sai, eu vou te matar na porrada Na cobra, na cobra mesmo Na cobra mesmo Você morreu Você morreu Você perdeu Eu ia morrer Eu ia... Tava morta Vou ficar aqui atrás Tudo bem aí, Jotia? Opa, essa não Essa não Essa cobra, nossa Essa cobra gigante É impossível Essa cobra gigante É impossível mesmo, galera Vou me enfiar aqui no buraco E aí, deve ser Deve ser Sai do meu buraco Oxe, sai daqui, véi Sai daqui Sai do meu buraco Sai do meu buraco Errei Final decisivo, hein, Jotia Esse é o final decisivo Esse aqui? Final decisivo Ah, droga Ganhei Não teve nem Teve nem final decisivo Porque eu ganhei Não deixei nele pegar o negócio Galera, eu sou de marra, né Jotia Eu vou deixar o vídeo por aqui Só que vocês tenham gostado Morreu, lixo Se vocês ainda gostaram Deixa o seu like aí embaixo Para o meu comentário do canal O cara também Não vai estar aqui na descrição Deixa o seu like Como é que vocês acharam Desse chique mesmo Que tem cobras Se vocês gostaram mais ou menos Olha essa cobra gigante, mano Eu tenho muito medo dela Olha o tamanho disso aqui Olha, eu tenho muito isso aqui Estou vendo É o seguinte, galera Só para provar que eu sou melhor Tudo em mim Tudo em mim Deixa o seu like aí embaixo Para o meu comentário do canal O canal também vai estar aqui na descrição Até o nosso vídeo Tchau 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 Tchau